Glorada Querido Senhor hoje eu quero te pedir perdão por quem eu sou quero te pedir perdão pela minha incapacidade de amar sem reservas quero te pedir perdão pelo meu sentimento de falência diante daquilo que a vida me oferece quero te pedir perdão pela minha falta de crença no fato de que todos nós somos teus filhos sujeitos a tua lei e a tua vontade Senhor eu queria tanto que a minha vida fosse como eu queria mas ela não aconteceu como eu sonhei que fosse o que eu idealizei para os dias de ventura da minha existência não aconteceram não se concretizaram os esforços que fiz não alcancei da vida o que tanto sonhei não tive semelho acolhei daquilo que eu tanto semei eu tinha certeza que com os dons que eu possuo com as habilidades de que disponho eu seria capaz de obter êxito nas tarefas que eu desempenhasse porque eu tinha certeza de que em mim existia força suficiente para chegar ao término mas a vida não me levou para o porto que eu queria mar das grandes provas arrastou o meu barco pelas ondas terríveis a tempestade tomou conta do horizonte e eu sim desarmorado diante das dores e do desespero de não ver a concretização do meu sono eu desisti do mar eu desisti dos compromissos que assumi eu rompi com a minha história de vida eu abandonei Senhor aqueles que tu me confiaste eu abandonei os propósitos que tu me ofereceste e permiti que o barco que tu para mim preparaste com todos os instrumentos que eu precisava oferecendo-me tudo o que era preciso para que eu alcançasse o destino eu sempre não soube manusear os instrumentos que tu me ofereceste não soube lidar com o timão da minha própria história eu não soube ajustar a bússola dos meus próprios sentimentos não fui capaz de me orientar pelas estrelas que tu fizeste surgir nas minhas noites escuras para que eu pudesse me guiar nos dias que antecediam as horas de tempestade Senhor hoje eu compareço diante de ti para te dizer que hoje reconheço que a tua vontade é soberana Senhor para te dizer que eu aceito o destino que tu me deste para te dizer para te dizer que eu agora me submeto a tua vontade que embora tendo tantas vezes orado a prece que teu filho nos ensinou eu nunca quis aceitar a tua vontade e quis impor a minha como se o destino da minha jornada fosse o porto que eu tracei mas hoje reconheço que os pedrais que as ondas que os mares encapelados me conduziram para outro porto que eu não queria ir e eu hoje reconheço Senhor no porto novo que tu me deste uma oportunidade completamente diferente de crescimento para o meu coração ai de mim Senhor se tivesse alcançado os ideais dos meus sonhos ai de mim se tu não tivesse imposto sobre a minha pequena embarcação a força da tua vontade impondo para que eu me dirigisse para outro deste eu talvez fosse tomado pela soberba pela vaidade pela sensação de que eu sou invencível mas foi na aparente derrota da minha vida que estou descobrindo o teu amor que estou descobrindo aceitar os teus decílios que estou aprendendo a reconstruir a minha história e a resgatar do mar todos aqueles que eu lancei na crença de que eles eram os meus perturbadores onde Senhor com o conhecimento da doutrina espírita eu lanço botes ao mar para resgatar aqueles que eu mesmo infelicizei hoje Senhor eu estou reconstruindo as relações rompidas eu estou pedindo perdão àqueles a quem ferir eu estou conseguindo amar as pessoas na interfeição que elas têm eu estou aprendendo a aceitar os outros como eles verdadeira letição estou admitindo a minha fraqueza diante da tua excelsitude e estou aprendendo Senhor a me curvar diante da tua vontade e por isso depois de tantos anos e de tantas décadas de revolta diante dos desenhos que a vida me impôs eu de joelhos te agradeço Senhor todos os nãos que tu me resiste todas as aparentes derrotas que eu infelicionei porque estão sendo através delas que estou aprendendo a ser verdadeiramente alguém melhor eu me curvo diante da tua infinita sabedoria e te peço que tu abençoes os dias que ainda me restam para que eu consiga terminar o resgate de todos aqueles que eu abandonei ao longo da minha jornada diz-me Senhor que tu estarás comigo apesar das minhas guerras diz-me que tu não desistirás de mim para que eu consiga continuar o trabalho de resgatar a mim mesmo e de nunca desistir de ninguém para que um dia eu possa dizer do fundo do meu coração eu nunca desistirei de você e descerei no inferno se for preciso para te resgatar das sombras do mal porque tu pertences a minha história de vida e eu não desistirei de ti como meu Deus não desistiu de ti também é por isso que te agradeço Senhor e te rodo que tu me abençoe e me protejos desse propósito do mundo de reconstruir a minha vida com aquilo que agora sei muito obrigado Senhor Deus amém